Vocês que estão me assistindo, em todo o Brasil, vocês se tranquilizem e botem na cabeça, prestem atenção no que é que eu vou falar a respeito do Espiritismo. Meus irmãos e minhas irmãs, todos, prestem atenção. Olha, eu na idade de 7 anos de idade, tão criança, eu recebi essa maldição. Esta maldição, vou lá dizer para vocês assim, esta maldição, porque o Espiritismo, meus irmãos e minhas irmãs, bote no juízo, repare se eu estou certo ou se estou errado. O Espiritismo não vem de Deus, não. O Espiritismo é lançado pelo Satanás, porque eu me abastei em cima do Espiritismo da idade de 7 anos. Até o quê? Até meus 60 anos de idade. Eu fazia coisas, que a pessoa dizia que era milagre, era Deus, que estavam fazendo aqueles milagres. Mas não era, era o diabo. Eu fui cavaleiro do diabo. Olha, eu vou ser cavaleiro de Cristo. Mas eu fui cavaleiro do diabo. Olha, chegava gente na minha casa, amarrado. Chegava gente, todo endemonhado, todo encorcorrado. Na linha de Exu, na linha de Xavana, na linha de tudo, enquanto emprestava. Os pulos, os gritos. Eu chegava assim de uma vela, onde é eu não, o diabo. Assim de uma vela lá, eu colocava a mão na cabeça daquele cliente, ou daquela cliente. Batia o pé no cão três vezes. Pelava o dedo para cima, o Satanás vinha e curava ele. Pelava estava bonzinho. Perguntava quanto era. Eu não comprava nada não. De jeito nenhum. Aí o que que acontece? Eu trabalhava direto. Era segunda, quarta, sexta. Era o meu trabalho. Mas o diabo. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, todos que adiverem me ouvir no Brasil inteiro. Olha onde eu vou chegar. Vocês que têm a Bíblia Sagrada, vocês vão ler com tanta atenção, prestar atenção como é o nome dos apóstolos de Deus, o que está com Deus. Aí o Espírito, olha dentro do Espiritismo, aquele cara que trabalha na linha de Xangô, na linha de Candoplegue, na linha de Xavana, na linha de Babalaô, na linha de tudo, enquanto não presta. Presta atenção como é o nome dos caboclo, do diabo. Será que existe esse nome nos apóstolos de Deus? É Tranca Rua, é Preto Velho, é Pombagira, é todo, todo espécie de nome, viu, tem no Espiritismo, de caboclo. Será que esses caboclo, é o nome dos apóstolos de Deus? isso aqui foi o que eu botei na cabeça, hein? Igual meu pai, isso aqui não é nome, não é mais não, tá de Pomba Júlia das Almas, Pomba Júlia não sei de que, Maria Mulambo, Maria Padira, não, meu povo, pelo amor do nosso Senhor Jesus Cristo, não existe isso não, meu povo, Deus, quem for o Espírito, tire-se da cabeça, pelo amor de Jesus, eu peço o nome do Senhor, tire-se da cabeça, isso é o diabo, o diabo tem poder, o diabo tem poder, meu povo. Olha, o diabo está conversando, ele passa a mão assim, olha, ele faz o jeito assim, quando ele faz assim, a lavareira de fogo é nessa altura, será que um de nós faz isso? Será que nós temos poder? não, é? Isso aí é a arrumação do diabo, então, se aquele que for Espírito, salte o livro de bruxaria, se ele gostar de fazer bruxaria, se ele gostar, ele for um bruxo, se ele gostar de fazer bruxaria, ele matar uma pessoa, um pai de família, uma mãe de família, por qualquer coisa, ele não matou ele não, ele matou a praça para a alma dele, ele trabalhou para matar a alma dele, não foi aquele que ele matou, sabe por quê? porque ele vai direito aos infernos, ele não vai para o céu não, eu atesto com qualquer um Espírito, que eu estiver me ouvindo, porque Deus não deixou a macumba não, Deus não deixou a bruxaria, Deus não deixou o feitiço, Deus não deixou nada disso, Deus deixou a igreja, para a igreja, para o católico, que acabou o católico, e para a igreja do Senhor Jesus, dos crentes, a igreja dos crentes, então, faz o seguinte, procura o temor de Deus, procura a palavra de Deus, procura o jateque de Deus, em nosso Senhor Jesus Cristo, com ele, dentro da tua casa, com ele dentro do teu coração, que ele te dá revelação, ele te dá tudo em ponto que é bom, e o diabo não te dá não, o diabo ele vai trabalhar, para te dar requer, mas para ganhar a tua alma, e não faz isso meu irmão, ô meu irmão, que vocês me ouviram, quem trabalha na linha do diabo, deixe, cheque para Jesus, peça perdão a Cristo, aceite o Pai, aceite nosso Senhor Jesus Cristo, que a vida do grande homem, está próximo, você vai ter que prestar, uma conta secreta com ele, não é comigo, viu, olha, o próprio diabo, ele está dizendo, que está muito preocupado, com o futuro dele, próximo, o que é que ele está dizendo, ele está dizendo, que a vida do homem, está próxima, a vida do grande Senhor, está para ver bem, para julgar os vidros, e os mortos, e ele, logo, nem que ele veio, para o arrebatamento, da igreja, quando ele vier, para arrebatar, sua igreja, aqueles, que não estão, com Cristo, Jesus, juiz, e, sabe o que é que vai acontecer, no arrebatamento da igreja, olha, muito dia diz, Senhor, nós queremos ir também, o próprio Jesus, pode dizer assim, afastar de mim, que eu nem te conheço, tu não seguiste, meus mandamentos, tu não seguiste, meus mandamentos, olha, o que é que vai acontecer, ele leva o povo dele, a igreja dele, para o trono celestial, vão morar com Cristo, na glória, e os ateus, em glória, com os bruxeiros, macumbeiros, feiticeiros, eles vão morar, adonde? nas trevas, mas o diabo, eles vão morar, nas trevas, mas o diabo, além de eles sofrerem, quem pensava, fazia uma boca, matava um pai de família, uma mãe de família, trabalhava, com o livro, com o livro da Bruca Negra, com o livro da Capa Preta, para fazer mal, ninguém não faz mal, ao seu próximo, faz mal a si próprio, a si próprio, eu tenho muita fé no meu pai, quem conto, eu existia ainda, em cima da terra, eu vou aceitar meu pai, pelo uma vez, de uma vez por todas, e nunca o mal sol da igreja, só com de Deus, me tirar, um dia, mas eu quero ir morar na glória, com Jesus, eu não quero ir morar mais, o diabo, eu tenho pelejado, para me matar, mas Deus está comigo, porque eu estou com Deus, todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo, eu vou dar um testemunho aqui, para vocês, eles são passados, olha, eu estava na minha casa, aqui é três anos atrás, estava na minha casa, eu estava sentado, acabei de tomar um café, aí a minha esposa, que Deus levou ela, estava com sete meses, que Deus tirou minha esposa, para a glória, ela estava encostada de mim, e eu alegro, contei esse respeito, dentro do que eu estou conversando com vocês, quando foi com pouco mais, eu me apaguei de uma vez, em cima da cadeira, eu me apaguei, para o completo, aí que eu olho, aqui para o nascente, estava a lua, estava a lua, só uma banda, como era que ela fosse nova, certo? Olha, para o detrás da lua, aqui, aqui, para o detrás da lua, estava a maniada de satanás, tudo de asa, atrás um do outro, que não, um bando de cafão e outro, tudo feito, mas que não era capipa, aí, eu vou, olho para frente, estava o retrato da besta, oh, meus irmãos, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, oh, meu Senhor, você não queira passar, aquele momento que eu passei, não, e o que eu vi, a cabeça, a cabeça dela, é do mesmo jeito, na cabeça de um gado, de uma vaca, mas ela é uma cabeça grande, do mesmo sistema, mas o joio dela, o joio dela, eu acho que dá uns 10 quilos, de um olho para o outro, dá uns 10 quilos, de cada um olho, às vezes, dos buracos, é isso, de vento, de vento, dos buracos de vento, ela estava, virada no rumo de cá, e eu reparando, eu vou, reparo, para o poente, aqui, estava, aquele retrato, aquele cavalo de São Jorge, os pés do ar, com os moldeiros assim, cavalo branco, e aí, o que que vai acontecer, eu reparando aquilo dali, ali, como eu estava, arrebatado, mas no arrebatamento, eu acho que, eu falei assim, Senhor, tem de compaixão, no teu santo nome, pelo amor de Deus, disso aqui, porque vai, vai matar muitos humanos, que vêem isso aqui, eu, eu penso assim, eu não sei, eu não estava em mim, quando eu reparo, a lua, aquele satanás, desapareceu, ligeiro, rápido, a lua se sumiu, a besta, a terra se sumiu, retrato da besta, o cavalo, eu me viro, o cavalo, não estava mais, o que que acontece, eu fui, voltei ao normal, voltei ao normal, quando foi com três dias, três dias, isso aconteceu no início, três dias, eu acabei de jantar, a leve e satisfeitos, quando eu dei pé, eu me apaguei de novo, de uma vez, sem ver nem para quê, o que que acontece, que eu arreparei, o poente, oh meus irmãos, meus irmãos, creio como existe, o senhor da glória, que eu estou falando a verdade, eu não sou homem de mentira, tinha uma mesa, suspensa no ar, uma mesa, se eu tivesse assim, eu achei essa mesa, eu ia dar na faixa, uns 50 netos, uma mesa, toda de ouro, tinha muito mais, eu acho que, na faixa de, uns 500 ou mil crianças, tudo criancinha, na faixa de 5 anos, correndo, com as coisinhas, e botando em cima daquela mesa, eu não posso dizer o que era, era as coisinhas pequenininhas, botando em cima, naquela alegria, mais maior do mundo, um prato, prato de ouro, um machinho de ouro, colher de ouro, tudo em cima, eu vendo assim, o próximo, em cima, tudo, chega a revampiar, e aquelas criancinha, botando aquelas coisinhas, em cima, bom, e eu fiquei olhando, com um pouco mais, se levantou-se, o grande homem da glória, ele estava por detrás da mesa, que nem eu toque anelos aqui, olha aqui, anelos aqui, aquela criançada, botando as coisas, tudo aqui em cima, e ele aqui, um pouco mais, olha, ele vai e se levanta, olha, quando ele se levanta, veio uma nuvem, aquela nuvem, ela fez isso, ela espalhou, e o homem da glória ficou, aí, o que que acontece? Aquela nuvem, a recebeu aquele homem, e ele foi para aquela nuvem, aí, a nuvem tirava, e ele começava a andar, de na frente a puente, andando em cima daquela nuvem, aí, quando ele estava em pé, quando ele ficava em pé, ele todo de branco, homem alto, alvo, galileu, só com o rosteiro, pegando fogo, aí, bem com o rosteiro, pegando fogo, o que que acontece? A nuvem levava ele, e depois a nuvem trazia, naquela, naquela passeada dele, naquela nuvem, ele foi levantar essas mãos santas, e a cabeça, para o alto. Aquela nuvem, foi pegando ele, foi fechando, e ele foi se sumindo, ele foi se sumindo, até que ficou só a nuvem, ele entrou na mansão celestial, ele entrou na mansão celestial, viu? Olha, o que que acontece? Eu me acordei, eu voltei ao normal, nós daí, foi que eu me dediquei, a saber, viu? Porque aquilo dali, é uma aproximação, do fim dos tempos, meus irmãos, meus irmãos, aproximação, do fim dos tempos. só que eu quero dizer para vocês, vamos para Deus, enquanto é tempo, não deixe o grande homem da glória chegar, para o julgamento final, e vocês ficarem sofrendo não, viu? Procure morar na glória, na mansão celestial com Cristo, vamos para lá, que lá, ele é quem salva, a salvação está dada por ele, viu? A salvação lhe dá, mas como é que lhe dá? Se nós procurar ele, não vai dar um, e se nós não procurar o que é, o que é que ele vai dar a nós? Dá bem para nós viver, está bem mais, como o pobre, porque o pobre só tem aquilo que ele merece, ele não quer nada com Deus, e a riqueza vem de Deus, a riqueza vem derramada, pelo pai, para cada um de nós, assim nós temos, ele te dá dom, ele te dá sabedoria, ele te revela as coisas, que tu não está nem imaginando, ele te revela, é bem certinho, na hora que, que chega aquele pensamento em tu, tu vai bater em rir, é mais do que certo, porque já aconteceu comigo, não é? Aqui não é virar o diabo não, e tu está na igreja, o diabo tem raiva de tu, ele diz que tem a maior raiva do mundo da igreja e da Bíblia, ele diz pela internet, vocês, vocês que tem, tem, vocês tem os telefones, vocês entram lá, já reparem-se, vocês já reparem o que é que ele diz, quando ele está conversando com o repórter, viu? Ele está conversando com o repórter, e reparem o que é que ele diz, respeita a palavra de Deus, porque ele quer que todo mundo adore ele, ele passa dizendo, ao repórter, ele quer que todo mundo adore ele, se faça de Deus, adore ele, como nós adoramos Deus, ele diz que tem a maior raiva do mundo da igreja e da Bíblia, e na verdade ele quer que, ele pede que a gente se afaste de Deus, para adorar a ele, uma maldição desses, nós é de deixar de adorar a Deus, para adorar Satanás, meus irmãos, por favor, para um pouco, pensa, se dedica em quanto é tempo, se conversa a Deus logo, hoje, a partir de hoje, se conversa a Deus, que tu serás um privilegiado na frente de Senhor, bem, se tu for escolhido, tu vai aceitar a luz, porque Deus te ama, Deus tem um alvo maravilhoso na tua vida, na vida, seja do homem, seja da mulher, ele tem um alvo maravilhoso, para te entregar, nas tuas mãos de densa, mas o que ele quer para colher é tu, é tu, procura, enquanto é tempo, procura, procura, olha esses homens sabidos que tiverem, não te estudam, eu não tenho um estudo de nada, mas eu tenho um dom, eu tenho um dom, o dom é dado por Cristo, o que que acontece? vocês, arreparem, meus irmãos, quem foi que viu no passado, reino contra reino, nação contra nação, filho contra pai e mãe, pai e mãe contra filho, irmão matando irmão, matando pai, matando, ó meu amado, meu amado, pelo amor de nosso senhor Jesus Cristo, raciocina, bota isso no teu juízo, que a dele decidir isso, para o final dos tempos, isso aí está, a palavra de Deus, ela não lembra, ela é verdadeira, e é preciso que vocês vejam, o que é que está acontecendo hoje, a guerra, já em cima, acabando com a humanidade, ter apoio que já decidiu briga de governo, que nem está se vendo agora, viu, a polícia, a pedem enfrentar o exército, mandado, não sei por quem, não sei da onde, aí, acontece o que? a mortindade, aumenta cada vez mais, vocês já reparem, qual foi a doença maldita, que entrou no meio do mundo, matando a humanidade, acabou quase com um quarto, da humanidade, uma doença terrível, poucos escaparam, na maioria, todos morreram, eu conheci, juiz, delegado, juíza, que a doença matou, tudo conhecido, tudo novo, matou, eu, graças a Deus, Senhor Jesus, para a honra e a glória do Senhor, Deus me abençoou, e está me abençoando, eu não peguei tal, tal inseto, mas nem vou pegar, e não quero que nenhum de vocês pegue, no Brasil inteiro, que é meu vinho, eu quero que a benção de Deus, sobre cada um de vocês, homens e mulheres, moças, crianças, todas, velho, velha, cabeça de nós, o Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês, viu, e vocês fiquem na paz de Deus, os que achou que eu falei certo, vocês, me respondam por alarde, os que achou que eu falei errado, também está espaço aberto, linha aberta, para vocês falarem, aqui eu vou deixar meu abraço, para vocês, fica na paz do Senhor Jesus, beleza gente, cinco, como é que é, pode dizer aí, que eu estou notando, certo, tá bom, eu vou pedir para o pai falar essa resposta, são cinco, tá bom, seis, né, tá ok, beleza, um, dois, três, quatro, cinco, pronto, eu já anotei aqui a resposta de vocês, então eu vou, eu vou, o pai vai responder agora, beleza, eu vou, ele vai estar respondendo, o povo, tem vinte mil pessoas acompanhando o pai, tem vinte mil pessoas assistindo o pai, a multidão de gente, o povo está perguntando, quem era o pai no espiritismo, o que é, como é que, como é que o pai era no espiritismo, quem era o pai no espiritismo, o povo está querendo saber, bom, para começar, no espiritismo, eu, fui conhecido, eu, eu, eu fui conhecido como um, igualmente um bruxo, pronto, eu fui conhecido como um bruxo, por quê? Porque tudo enquanto que pediu para o pai, fazer é fácil, não é difícil não, de jeito nenhum, eu separava, eu ajuntava, eu fazia tudo, porque o satanás, estava mais eu, e eu, não, eu inocentemente, não pensava o diabo me enganando, eu achava que aquilo era de Deus, eu me enganaria o satanás, roubando, roubando o meu espírito, para dizer, para Deus, eu fazia tudo isso, eu achava que aquilo dali, o grande era eu, viu? Acontece o seguinte, só que eu, trabalhando, enganadamente, enganadamente, porque esse trabalho de macumba, trabalho com caboclo, com tudo enquanto não perto, é o diabo, o diabo que manda, o diabo se incorpora, num bocado de gente, que na igreja, eu, eu, pela light, eu vendo, o homem de Deus, o homem de Deus, o crente, o pastor, o homem de Deus, assim como acontece com ele, acontece com o calcão, e você, se aceita Jesus, olha, ele passar, um paletor, só assim por cima, derrubar, não, 150 pessoas, do jeito, cair, tudo lá, deixou, será que aquilo é o diabo? É não, meu povo, é o poder, é o poder da glória, do homem da glória, que dá a ele, porque ele está com ele, aqui dali é o poder de Deus, não é o poder do homem, não, faz aqui dali, como eu faço com o calcão de vocês, com a mulher que aceita Jesus, ela pode ser uma missionária, ela pode ser uma pastora, da igreja, porque esse pessoal da igreja, é um pessoal abençoado por Deus, todo o pessoal da igreja, é abençoado, é caridoso, é caridoso, e quem não é da igreja, tem alguns que fazem a caridade, aqueles que tem o coração humano, fazem a caridade, mas a maioria não faz, nega, nega o amor de Deus, eu, graças a Deus, fará a honra e a glória do Senhor, eu nunca no mundo, eu neguei nada para ninguém, o que está no meu alcance, eu já tenho estendido minhas mãos, para me desvirar de gente, para ajudar, aqui dali, não é para mergulhar não, aqui dali, eu estou fazendo a minha parte, quem me agradecer bem, quem me agradecer, o meu pai me agradece, eu nunca fiz mal a ninguém, nunca, nunca, não, não, em trabalho de espiritismo, eu me tratava como um bruxo, mas para curar as pessoas, era para separar casal, era para juntar casal, quem tivesse separado, chegasse onde eu estava, eu podia estar dos anos que tivesse, eu se juntava da noite para o dia, hoje é menor que a gente, aí pode duvidar, mas é tão provável, que não vem de Deus, isso aí, porque a pessoa, que trabalha com espiritismo, e o casal está separado, ele ajunta ele, viu, sabe o que acontece, isso é seis meses, isso é seis meses, o seis meses se separa, aí não tem renovação não, e se fosse por Deus, será que ele se separava? Não, eu lhe lhe dei eternamente, até quando Deus quiser, mas como é, andar pelo diabo, aí sim, mas se eu achei mesmo, ninguém não faz o gosto do capeta não, do diabo não, porque, se ele está andando, na parte da terra, é para fazer o que não presta, o que é bom não faz não, Deus vem para construir, e ele vem para destruir, isso é o que eu digo, preste atenção, ele vem construindo, e o diabo vem destruindo, 12 mil pessoas, 25 mil pessoas, 25 mil pessoas assistindo o pai, tá beleza, eu vou perguntar, segunda pergunta, tem 25 mil pessoas assistindo o pai, Segunda pergunta Estão pedindo para o pai contar Na trajetória do pai Das pescarias do pai Que o pai conte alguma história De pescador, o que aconteceu O que o pai já presenciou De assombração Pronto, pode ficar aí Pessoal Olha, eu sou pescador Mas eu sei contar bem para vocês O que é pescaria Pescaria é boa Saudade Animada Mas só Que ela é assombrada Primeiro de tudo Vocês querem saber o que é o mal assombro? Vocês vão pescar à noite Não é o dia É à noite Vocês vão pescar Aí vocês A partida De 12, 11 e meia da noite Para 12 horas Vocês encostam o barco Numa praia Qualquer canto Vocês encostam De 12 e meia para 12 Vocês vão prestar atenção O que é O que acontece Os gemidos Terremotos 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 Ventania Quebradeira Veio Olha Aquilo dali É a visão É a visão Não é a visão da meia noite Porque 12 horas do dia E 12 da noite É para todos Ficar em silêncio Porque o próprio Jesus O próprio Jesus Ele pediu silêncio E o que acontece A verdade A 12 horas Todos Se modernizou Se tudo Se calou Se o vento Paralizou Ficou tudo parado Só começaram Novamente A partida De 12 minutos Para frente Começa O novo movimento Do tempo Mas daqui Não seja 12 horas Já aconteceu Comigo Eu viajando No 74 O açude Da cidade De General Sampaio Na cidade Muito grande Cheia Chegou um casal Pediu para ele Deixar eles Com distância De quatro Léguas D'água Minha canoa Muito boa Eu Ficava novo Eu fui Era sete horas Da noite Entrando para sete horas Da noite Eu fui Cheguei lá Deixei eles Cheguei lá Era questão Dez horas Por aí assim Para dez e meia Minha canoa Boa Eu saí sete horas Na noite Cheguei dez Dez e tanto Há quase onze horas Lá onde eu deixei Deixei o escadal Me pagaram Pediu para mim Vim na casa deles Eu não fui De novo Eu vou embora Porque eu vou pescar Aí eu venho Da lua clara Quando eu chego Quando eu chego No Corrupião Antes do Corrupião Muito Não Serroce feio Um lugar Que chama Serroce feio Que chama Pedra Eu vinha Que eu Reparei Tava um cara Sentado No piloto Da minha canoa A canoa Amarrou Não saia Para canto nenhum E lá e vai Lá e vai Lá e vai E eu remando E pelejando E nada E nada E quanto mais Eu remava Amarrar a canoa Ficava parada Aí Aquilo dali Eu fui Tensei Para parar o seguinte A canoa Ficava amarrada Agora eu vou Não deitar A minha canoa Enxuta Bem chutinha Eu fui Ter chassada A canoa Me deitei No que eu Me deitei Eu dormi Na tarde Eu dormi Dormi Agarrei Não dei pé Mais de nada Não Quando eu me acordei No outro dia Olha Quando eu me acordei No outro dia Era seis horas Da manhã Eu tava Com distância Já Mais de três Léguas O vento Levando O bairro Levando Por conta Pobre Eu dormi Quando eu me acordei Reparei A canoa Tava de pé De areia Na abelha D'água Aí eu reparei Pra um lado E outro Aí peguei a canoa Aí fui pra casa Isso daí Isso daí É terrível Olha Eu pesco Na noite De tarrafa Quando eu dou pé O pé É É terrível É terrível É terrível É terrível Pouco 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 Encostado Outro pescador Na frente Pouco 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 Eu digo Rapaz Rapaz O seguinte Isso aqui não é certo Não Pra ir pra fora Da água Eu digo Vai ele Chega Vai Pescar Aí parou Não vou mais tarrafa Não Diga Ah Aí eu virei Demorou um bom pedaço De fora Eu virei Vai embora Agora o pé Ficar tranquilo Quando eu joguei A tarrafa na água Ele jogou lá na frente Jogou lá na frente A tarrafa Já dava com uns 4 quilos De peixe Na bolsa Aí botei a tarrafa Dentro da bolsa E me embora E ele ficou lá Não sei que Não sei que Estava com essa pantalha É só o que aparece Tudo quanto você vai fazer Você tem de respeitar As horas A hora que sai E a hora que chega Você não pode andar Doze horas da noite Porque você só Só se tapa Com o que não presta Tudo enquanto Aparece Tá tudo silêncio Deus pediu Silenciosidade Pra matar Dormir tranquilo Deu Doze horas Deus pediu Silenciosidade Pra mata Dormir tranquilo Então Aquele horário ali Pra todo mundo Tá em casa Quem tiver Onde tiver Não saia Fica ali Deixa passar Aquelas horas Aí pode ir Mas em quase Até no momento Deuze horas Não sai Porque tu vai Estampar Com o que não pega Isso aí É que eu quero Te avisar E aqui Nós vamos Encerrar Eu peço A vocês Que vocês Todos Que estão me ouvindo Na sala Fiquem na paz De Cristo E aí Depois Nós puderíamos Conversar Mais Tá com Mais de Duas horas Que eu Converse Fazer Nia Tá Sabe Quantas pessoas Agora Começaram a enviar Cinquenta mil Pessoas Ah Que tela Cinquenta mil Cinquenta mil Pessoas Agora Ó Multidão Merdonha O pessoal Estão tudo Curioso Aqui Pra saber De uma História Do pai A curiosidade Maior Do pessoal Só perguntando Direto Ali Qual é a história Que o pai tem Sobre a serra Como é que o pai Conheceu a mãe Eles viram um pouquinho Lá Eles viram um pouquinho Mas não viram a história Toda E como eles estão Assistindo Então aqui Tá tudo ao vivo Aqui Como eles estão Assistindo lá Eles querem que o pai Conte o porquê Como foi que o pai Matou a fera Lá da serra Como é que Isso aconteceu Eu sempre vou Na internet Vou te ensar um pouquinho Pra eles verem Aí eles estão querendo Saber da história Completa Daqui Estão perguntando Aqui Pede pra ele Contar Me nessa história Completa Vamos passar Mais contar Essa história Aí Vou encerrar Contar Mais duas Olha Em 1976 Entendo pra 1977 Eu fui trabalhar Na serra Do Batrité O que que acontece Lá eu arrumei emprego Fui trabalhar Cortar Camuzé Camuzé É uma madeira Que tem na serra Do Batrité Uma madeira Muito grande Muito alta Muito grossa Cortar Fazer aquelas rolas Lachar Pra botar no engenho Pra queimar no engenho Lá pra ser gostar De uma jovem E lá eu era desconhecido Eu não conhecia nada lá não E aí quando foi Uma noite A dona da casa Me pediu Pra nós ir pra um terço Eu e ela E a A menina que eu gostava dela Que foi Que eu casei com ela Que eu levo agora Aí nós fomos E eu mais Dois rapazes Mais nós Na Na serra Do Batrité A varela é bem estreitinha Grava ainda De um bicho muito andava Chima na linha da serra Mais fumo Noite escura Ficou de novo Por volta de sete horas Aí Aí foi Rezar o texto E tal Pegaram e conversaram Como nós chamamos de lá Era dez horas Aí a mulher A mulher A dona da fazenda Que tinha ido com nós O farolzão na cabeça O farol aceso Era lá na frente O derrador de trás Era eu Eu vinha só Atrás Tudo na frente E lá atrás Eu vinha só Após o ademo Aí eu vi O arranco dele Correndo Pra estar o pé Na carreira Aí eu não vi mais ninguém Eu fiquei sozinho Quando eu fiquei só Eu vi aquele animal Correr em cima de mim Pular Pra pegar na minha cara Eu pulei pra trás Peguei uma faca Faca grande Faca Ponto Espada E tem luta corporal Com ele E tem luta corporal Com ele E nessa luta Corporal Que eu entrei Foi duas horas E vinte minutos De luta Corporal Mas esse animal Eu Só estava Me achando Que eu estava Quase vencido E ele ia acabar Comigo Mas aí Deus Sabe o que que faz Eu pisei Dentro da cova De bananeira Fiquei de joelho Dentro da cova De bananeira De joelho Com joelho Uma perna fora E a outra Dentro da cova De bananeira De joelho Um joelho dentro Assim Olha Dá uma atenção Deixa ele para aqui E ele veio para o rima Quando ele veio para o rima Eu gravei a faca De baixo para o rima Pegou a faca De baixo para o rima Pegou mesmo No peito dele Entrou Encostou no cabo Eu virei a faca Puxei de gume Aí ele saiu Naquele grunzado Dentro do canal avial Aí parou Aí eu não levantei Não levantei Cheguei fora Fiquei com a faca na mão Com o dinheiro do pé Eu senti aquele negócio Boiado Berto do meu sapato E o pessoal Que era água Pensava que era água Porque eu deve ter A casa Aí saia a casa Dado Doar com o vestido Para a casa Ficava Um mil metros É para voltar Dez horas da noite Para dez e meia Até onze horas Por aí assim Quando eu fui Conseguir chegar em casa Era quatro e meia Sem poder andar A minha casa Onde eu caí De joelho Foi em cima De um lairão De pedra Largou o couro Do meu joelho Todo Ficou só no osso Estava todo Lavado de sangue Na perna Sapato Tudo Aí Eu entrei e perguntaram O que é que eu estava fazendo Os caras Que ele mais Digo Vocês não são homenão Vocês são piores Que uma mulher Vocês Deu uma luta Perigosa Daquela Que eu entrei dentro E vocês Correram E não deixaram só Nenhum De vocês Presta Para o empregado Vocês Vestiam uma calça E uma camisa Porque eu almocei Em sua mão Aí Eu entrei Que a reparei A foca Estava encarnada De sangue Da ponta O cabo Faca grande Uma dez Plegada Bom Aí eu entrei Para dentro De vó No outro dia Vocês vão Na mangueira Do malassombro Chega lá Vocês E faz Os quinze Ou vinte Metros Fora Do caminho Da varela Dentro Do canavial De parém Com a mangueira Vão gastar Esses insetos Lá Contra Nem sei o que É não No outro dia Foi eles dois Levaram Um bambu Grande Um bambu Grosso Duas cordas Pura Eles sabiam O que era Mas não me disseram Não Quando ele Feca Um pouco Você fez Chegar Com o animal O animal Deu Era maneiro Deu Oitenta e seis Quilos Oitenta e seis Quilos Pesados Meu patrão Pesou Para todo mundo Vê Era um guaxinim Guará A feira Pior do mundo Eu estaria do lado Um beijo